meu irmão que situação viu meu irmão, só o Jacira mesmo meu irmão, ó meu irmão eu sempre digo né que o Jacira tem uma irmaninha feia né, tudo era, era as coisas feias que ela perde viu, meu irmão Jacira tá com, ela bateu a cabeça quando era pequena né, eu acho que é isso né, aí o povo diz que a doida só é né, meu irmão, todas as cartas que o Jacira faz, o que que é pedindo a cena do Rafael Zilton meu irmão, tu acha que isso é certo? não pode enganar né, primeiro a gente que chega, nem conversa, eu nunca pude, eu tampi um pouquinho pra me permitir né, mas né, eu pegue assim ó, de cara, pá, eu fico mais envergonha né, aí todo o tempo que eu vou sair agora, que eu chego na esquina, aí eu tô andando, tô andando, pensa que Jacinta acompanhando pra tarde, tô dando a barra da Muriel, tut 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 tutu o tempo todinho, meu irmão, é, 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 é perfeito de bater a cara do poste andando, e essa pincha, meu irmão, o carro pega ela, que era bem feita, viu? Que situação, minha irmã? Aí ponto, aí todos os que não era para, eu disse, mulher, tem vergonha, mulher. Bota um rabo na tua casa, bota o queixo e como um pacote, né? Do melhor pacote que tiver, né? Porque tem uns aí que nem reino, né, minha irmã? Aí ponto, quando foi de madrugada, minha irmã, quando eu vim, eu aqui com os meninos, se jeitando pra dormir já umas 11h30, pra meia-noite, aquela zoada no portão, tipo, pá, puto pro... Aí os meninos... Mãe, eu vou ter alguém aí, eu vou ter alguém aí, eu vou ter alguém aí, Cadê? Responde, responde, responde. Aí eu cheguei. Responde o que? Oi, moleque, que susto, moleque. Hum, tá vendo você aí, minha mãe? Tá fazendo o que essa hora aqui, moleque? Ela, eu tô resolvendo aqui um negócio da ficha que eu tô pegando aqui no posto. Ela tá piano, nem sei. Era bem, pensei que eu não sabia que ela tava enferrando, Rafael. Tão boa a tu, moleque. Tu tava enferrando o meu Rafael, moleque. Eita, moleque, não. Que vergonha, moleque. Bota pra tu, né? Que se tu acessa já fira assim, não, vó? Ah, tô marcando a ficha. Eu não pensei que eu sou besta era. Peguei ela, minha mãe, me abutiza. Olha! Isso é só um recadinho, só pra rascar o cara, viu, mamã? Racha, piri, piri. Essa ficou arrasante.